A TVC é a TV mais perto de você, agora a gente vai dar continuidade aqui. Nós pegamos aqui o Sargento Cláudio, uma surpresa, e o cabo Márcio Gomes também. O senhor queria concluir mais alguma coisa, Sargento? É sim, realmente foi uma surpresa pra mim, estou surpreendido porque... Um agradecimento, a gente realmente faz o trabalho não procurando isso. O nosso lema é Vidas Alheias e Riqueza Salvada. Então eu fiquei muito surpreso dessa entrevista, entendeu? Eu queria agradecer também a toda a família do Murilo, que dizia o Murilão, e a vocês, TV Copacabana, entendeu? E voltou qual o nome do pessoal que participou? Voltou mais um aqui, né? Ah, eu, Cabo Márcio, estou aqui também agradecendo aí a família toda do Murilo, como sempre, né? Estou mais pra servir e proteger, né? Vidas Alheias e Riqueza Salvada, como sempre, né? Esse é o dileto de nós, do povo bombeiro. E também queria agradecer também aí os familiares dele, como o Murilão também, né? São pessoas atenciosas, vieram até a gente aqui também agradecer pelo socorro. E aí nós construímos até mesmo uma amizade, né? E eu acho isso aí muito bom, foi muito bem, são muito bem relacionados perante esse acidente aí do Murilo. Tá certo. Cabo Márcio Gomes e o Sargento Cláudio. Muito obrigado.